Você já deve ter ouvido falar do cloreto de magnésio. E quem já tomou cloreto de magnésio natural, sempre fica impressionado com seus maravilhosos resultados. E não é por menos, porque ele produz um equilíbrio mineral, impulsiona os órgãos e suas funções como os vinhos para eliminar o ácido úrico. Ele recupera as articulações, purifica o sangue, revitaliza o cérebro, rejuvenesce e conserva a juventude até a alta idade. A água de cloreto de magnésio é a melhor forma de consumir este remédio natural. Não compre cápsulas, que além de ser mais caro, não tem a eficiência desta receita que vamos te ensinar aqui nesse vídeo. Qualquer boa loja do produto natural vende cloreto de magnésio. Um pacotinho de 33 gramas custa entre 5 e 10 reais. O cloreto de magnésio é baratinho, mas tem que ser o cloreto de magnésio PA. A siga significa puro paranase. O PA aparece na embalagem, quando é esse tipo de cloreto de magnésio. Ele não vicia o organismo, mas deixando de tomá-lo, pede-se a proteção por caírem as reservas de magnésio. As doenças, dores e desgaste natural serão bem atenuadas ou até eliminadas com o consumo. A dose é um copinho de café, conforme a idade. Vou deixar aqui a tabela. Sobre idade. De 10 a 40 anos, metade de uma dose pela manhã. De 40 a 70 anos, uma dose pela manhã. De 71 em diante, uma dose pela manhã e outra à noite. Seus principais efeitos são Previne esclerose múltipla Previne gripes É um excelente reforço para o tratamento contra o câncer Previne o acúmulo de gordura localizada Combate a obesidade Atrasa o envelhecimento Elimina a previsão de ventre Cura hemorródeas e problema de próstata Ajuda a curar trite, artrose, reumatismo Bico de papagai, esporão E problema nas articulações, inclusive nos joelhos Contribui para o controle do diabético E melhora o funcionamento do sistema nervoso E preparar o cloreto de magnésio É uma coisa simples Use uma água pura sem cloro E se possível, também sem flúor Dissolva numa jarra 33 gramas de cloreto de magnésio Em 1 litro de água filtrada Depois de bem misturado Colocar uma jarra de vidro Não use recipiente de plástico A dose é um copinho de café Conforme a idade Que citei na tabela 5 O cloreto é contraindicado em casos de diarreia E da insuficiência renal E o uso exagerado Pode causar náuseas, vômitos, diarreia E desconforto abdominal Para um consumo mais seguro do cloreto de magnésio Consulte o seu médico antes E se esse vídeo foi útil para você Compartilhe, dê o seu joinha